Atotô Atotô Baluá Atotô Baluá Atotô Meu pai Oxalá É o rei Venha me valer Meu pai Oxalá É o rei Venha me valer Velho Romulo Atotô Baluá O velho Romulo Atotô Baluá Atotô Baluá Atotô Baluá Atotô Baluá Atotô Baluá Meu pai Oxalá É o rei Venha me valer Meu pai Oxalá É o rei Venha me valer Velho Romulo Atotô Baluá E Atotô Baluá Atotô Atotô Baluá Atotô 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 Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse cansoar Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse cansoar Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse cansoar Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse cansoar Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse cansoar Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real Salve Ogum! Ogum em seu cavalo corre e a sua espada reluz Ogum! 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 A sua espada é luz, fogo e seu cavalo corre, e a sua espada é luz, fogo, fogo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus, o Goiê. Fogo e seu cavalo corre, e a sua espada é luz, fogo e seu cavalo corre, e a sua espada é luz, fogo, fogo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus, o Goiê. Fogo e seu cavalo corre, e a sua espada é luz, fogo, fogo mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus, o Goiê. Salve, Xangô! Lé, 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 o Caú, lé, 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 o Caú, lé, 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 que bandolé, lé, 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 o Caú. Lé, 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 o Caú, lé, 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 o Caú, lé, 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 que bandolé. Lé, 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 o Caú, lé, 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 o Caú, lé, 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 o Caú, lé, 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 que bandolé. Lê, 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 lê. Lê, 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 o calor, lê, 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 o calor. Salve, Inha San! Iha San, tem um leque que venta, pra banar dia de calor. Em Açã, tem o leg que venta, pra banar dia de calor Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, tem o leg que venta, pra banar dia de calor Em Açã, tem o leg que venta, pra banar dia de calor Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, tem o leg que venta, pra banar dia de calor Em Açã, tem o leg que venta, pra banar dia de calor Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, pra banar dia de calor Em Açã, mora na pedreira, pra banar dia de calor Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Em Açã, mora na pedreira, eu quero ver meu pai Xangô Atraca, atraca, que aí vem nanã É nanai, oxum, é que vem sarapar Atraca, atraca, que aí vem nanã É nanai, oxum, é que vem sarapar Atraca, atraca, que aí vem nanã É nanai, oxum, é que vem sarapar Atraca, atraca, que aí vem nanã É nanai, oxum, é que vem sarapar Atraca, atraca, que aí vem nanã É nanai, oxum, é que vem sarapar Salve as crianças Tem paciência dos tos, eu dou camisa azul E para o ano que vem, dois, dois, comi caruru Tem paciência dos tos, eu dou camisa azul E para o ano que vem, dois, dois, comi caruru Tem paciência dos tos, eu dou camisa azul E para o ano que vem, dois, dois, comi caruru Tem paciência dos tos, eu dou camisa azul E para o ano que vem, dois, dois comer caruru Tem paciência, dois, dois, que eu dou camisa azul E para o ano que vem, dois, dois comer caruru Tem paciência, dois, dois, que eu dou camisa azul E para o ano que vem, dois, dois comer caruru Tem paciência, dois, dois, que eu dou camisa azul E para o ano que vem, nós dois comer caruru Vem paciência, nós dois, eu tô caminhando E para o ano que vem, nós dois comer caruru Salve os pretos velhos! Adorei as almas! Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O preto velho não carrega a supervia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela dava no ponto do meio-dia Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O preto velho não carrega a supervia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela dava no ponto do meio-dia Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O preto velho não carrega a supervia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela dava no ponto do meio-dia Eu vou plantar nesse quintal pé de pinheiro Para mostrar como se quebra macumbeiro Eu vou plantar nesse quintal pé de pinheiro Para mostrar como se quebra macumbeiro Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O preto velho não carrega a supervia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela dava no ponto do meio-dia Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O preto velho não carrega a supervia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela dava no ponto do meio-dia Lá do penácio, volta abaixo na campanha Nesse terreiro, o galo velho não apanha Lá do penácio, volta abaixo na campanha Nesse terreiro, o galo velho não apanha Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O preto velho não carrega a supervia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela dava no ponto do meio-dia Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O preto velho não carrega a supervia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela dava no ponto do meio-dia Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora É hora, é hora, é hora no calendário, é hora É hora, é hora, é hora do calentar, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora do calentar, é hora, é hora do calentar, é hora de Deus adem, o caboclo veio agora, o seu mano veio também. É hora, é hora, é hora, é hora do calentar, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora do calentar, é hora, é hora do calentar, é hora, é hora do calentar, é hora de Deus adem, o caboclo veio agora, o seu mano veio também. É hora, é hora, é hora, é hora no calendário, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora no calendário, é hora de Deus, amém. Seu meia lua veio agora, só te marino veio também É hora, é hora, é hora, é hora no calendário É hora, é hora, é hora, é hora no calendário É hora, é hora no calendário, é hora de Deus, amém Seu folha seca veio agora, sete folhas veio também É hora, é hora, é hora, é hora no calendário É hora, é hora, é hora, é hora, é hora no calendário É hora, é hora, é hora, é hora no calendário Salve os cabos O que cabos Seu maramaceto a oque, mano crê Coral é sua cinta A jibói é sua laça Coral é sua cinta A jibói é sua laça Coral é sua cinta A jibói é sua laça Coral é sua cinta A jibói é sua laça Coral é sua cinta Coral é sua cinta A jibói é sua laça Coral mora na mata Zou aqui, zou aqui, zou aí, já vou com hora da mara Salve Cosme e Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmão Governador na Bahia é Cosme e São Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmão Governador na Bahia é Cosme e São Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmão Governador na Bahia é Cosme e São Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmão Governador na Bahia é Cosme e São Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmão Governador na Bahia, é com a missão Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmãos Governador na Bahia, é com a missão Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmãos Governador na Bahia, é com a missão Damião Bahia é terra de dois, é terra de dois irmãos Governador da Bahia é Cosme São Damião Bahia é terra de dois, terra de dois irmãos Governador da Bahia é Cosme São Damião Bahia é terra de dois, terra de dois irmãos Governador da Bahia é Cosme São Damião Salve as crianças Oi, beijão Cosme, Damião, Damião, cadê dom? Domum tá passeando no cavalo de Oku Cosme, Damião, Damião, cadê dom? Só o chavaliam doido cavalo de Oku Cosme, Damião, Damião, cadê dom? Cósbio, Damião, Damião, cadê Dô? Cósbio, Damião, Damião, cadê Dô? Cósbio, Damião, cadê Dô? Cósbio, Damião, cadê Dô? Cósbio, Damião, cadê Dô? Cósbio, Damião, cadê Dô? Eu vi as crianças na beira d'água 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 Longe ou mojão, ninguém pode ir lá, pois ninguém pode ir lá, ô mojão, bota mojão para no mar. Os pedias, 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 ô mojão, olha lá no mar, olha lá no mar, ô mojão, bota mojão para no mar. Os pedias, 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 mojão, olha lá no mar, olha lá no mar, ô mojão, bota mojão para no mar. Sua terra é muito longe, ô mojão, ninguém pode ir lá, pois ninguém pode ir lá, ô mojão, bota mojão para no mar. Os pedias, 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 mojão, olha lá no mar, olha lá no mar, ô mojão, bota mojão para no mar. Olha ela no mar Olha ela no mar Roda o jogo no mar Salve espreto velho Adorei a salva Oi viva a estrela, oi viva a glória Viva o rosário de Nossa Senhora Oi viva a estrela, oi viva a glória Viva o rosário de Nossa Senhora Ora viva a estrela, ora viva a glória Viva o Rosário de Nossa Senhora! 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 Viva o Rosário de Nossa Senhora!